Você sabe quais são os 5 maiores patrocinadores dos clubes brasileiros? Eu vou te contar agora. Em quinto lugar está a Nelquímica, que paga 20 milhões por ano para ser patrocinadora máster do Corinthians. Empatado com a Nelquímica está o Mercado Livre, que acabou de renovar com o Flamengo o espaço das costas por 20 milhões por ano. Em quarto lugar está o Sportsbet.io, que é patrocinador máster do São Paulo por 24 milhões de reais por ano. Em terceiro lugar está a Parimate, que é o novo patrocinador máster do Botafogo. Eles vão pagar 27,5 milhões de reais por ano. Em segundo lugar está o BRB, o Banco Regional de Brasília, que paga ao Flamengo 35 milhões por ano para ser o patrocinador máster. E em primeiro lugar está a Crefisa, que paga 81 milhões de reais para ser patrocinador do Palmeiras, máster e também aparece em outras regiões da camisa.